Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, estamos trazendo mais um lançamento no Salão de Pequim. Coloca a imagem aí produção, a Gran Turismo Kirin 750 da EGD, essa linda Gran Turismo. Vamos abrir uma pausa e fazer quatro pedidos para compartilhar o vídeo com um amigo que gosta de moto. Não esquecer de dar o like, colocar um comentário e se inscrever no canal que fortalece. Voltando para o vídeo e para a motocicleta, vamos mostrar o standard da EGD no Salão de Pequim. E vamos começar a falar do motor da motocicleta, aí está o standard. Um motor de 730 cm³, um 4-tempo, um 2-cilindro, um DOHC com 4 válvulas por cilindro com refrigeração líquida. Despertando 81,5 cv, 70 Nm, uma caixa de câmbio de 6 velocidades, embreagem deslizante, completo conjunto mecânico dessa motocicleta. Moto Full LED, seta farol e DRL em LED. Existe uma câmera frontal e uma câmera na traseira para gravar todo o percurso. Vamos mostrar um painelzinho TFT de 12,3 polegadas, tomado USB, aplicativo para celular, espelhamento com a nuvem e gerencia inúmeros recursos dessa motocicleta. Vemos um conjunto de botões bem em cima do tanque, por sinal cabe 30 litros. Esses botões desligam e ligam inúmeros comandos na motocicleta, como por exemplo, para-brisa, sobe eletronicamente, o punho aquecido e o banco aquecido. Por falar em banco, a altura do assento, 780 mm. Vamos ver a motocicleta de lado. Bauletos de fábrica, original, rígidos. Vamos falar de uma suspensão dianteira invertida da Kayaba, com regulagem. Um pneu dianteiro 120-70-17, calçado numa roda de liga leve. Dois freios a disco da Brembo, com ABS de dois canais da Bosch. E controle de tração TCS. Suspensão traseira monoshoque, também da Kayaba. Um freio a disco simples com ABS. Pneu traseiro 180-60-17, também calçado numa roda de liga leve. Aí estão os bauletos que eu falei. Essa realmente, para viajar, é uma tranquilidade. Inclusive, tem sistema de som. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece. E de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.